Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem rapidinho, eu vim mostrar para vocês um presentinho que eu recebi da Gitex, essa empresa linda que está sempre mandando mimos aqui para a gente. Sempre que tem novidade, eles compartilham com a gente aqui do canal. E eu vou mostrar para vocês o que eu vi. Eu já dei uma espiadinha, como vocês já sabem, né? Mas eu ainda não abri de fato para ver. Então, vamos lá. Olha que graça, gente, é tudo personalizado. Vem uma cartinha falando sobre a linha. Oi Letty, tudo bem? Estamos muito felizes em compartilhar com você que o amor pela nossa coleção Love a fez crescer e se multiplicar. Entre elementos minimalistas, corações e combinações do universo romântico, a nova coleção Love traz 37 novas estampas, sendo 20 em Gorgurão Laço e Mania. Esse Gorgurão Laço e Mania eu já mostrei aqui no canal, é maravilhoso. E 17 em Cetim. As fitas de Gorgurão Laço e Mania foram desenvolvidas especialmente para a produção de laços, com toque surpreendente, maciez e opacidade na medida certa e resistência contra vincos e amassados. Por isso, o produto proporciona ao laço mais qualidade no acabamento. Para os amantes do nosso Cetim, criamos também as larguras 22 e 38 milímetros, as mais apaixonantes estampas em HD, com a qualidade que só a de Textape, proporcionando ampla possibilidade de aplicações dos produtos nos mais diversos nichos. Cada detalhe dessa coleção foi pensada com muito carinho e por isso não poderíamos ter resultados mais felizes. Esperamos que goste desse mimo. Gostou? Compartilhe com a gente, marcando fita de texta. Com amor, com muito amor, fita de texta. Olha gente, que gracinha. Super fofo. Essa linha Laço e Mania realmente está muito, muito maravilhosa. Eu já fiz um vídeo mostrando e vamos ver as estampas que vieram aqui pra gente. Gente, olha isso. Olha que mimo. Olha que graça os detalhes. Olha só isso. Cheio de coraçãozinhos de cetim. Ai, que fofo. E aqui está a caixinha. Gente, olha só que capricho. Aqui é a caixa. Olha só, soltou aqui. Olha, veio com um lacinho lindo aqui, feito com a vida da coleção. Olha que graça, gente. Então, essa estampa aqui já está simplesmente maravilhosa. Olha que linda. Vamos ver o que veio aqui dentro. Olha, veio essa azul escrito logo. Ai, gente, olha que graça. Que linda. Que linda. Ai, essa aqui é amarelinha. Fundo amarelo, cheio de coraçãozinhos, bem romântica. Ai, olha essa. Que linda. Ai, gente, eu amo corações. Eu acho muito lindo. Olha essa aqui, que gracinha. E tem mais uma aqui no fundo. Que é essa com fundo vermelho. Ai, gente, eu amei essa daqui. Olha só. Vou abrir, lógico, né? Ai, realmente, gente, é aquela textura mais macia, ó. Bem macia. E esse aqui, os coraçãozinhos parecem que são felpudinhos, olha. Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem. Ó. Olha esse, gente. Então, essas foram as estampas que eu recebi. Estão simplesmente maravilhosas de tex, como sempre, arrasando. E me acompanhem lá no meu Instagram, que em breve eu vou mostrar lindezas feitas com essas fitas maravilhosas aqui. E isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.